Bom dia gente! E aí meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, hoje é sábado, véspera aí de Natal já, né? A gente vai dar uma volta agora, vou lá no mercado, tenho que comprar umas coisinhas que amanhã eu vou passar Natal na casa da minha sobrinha, então a gente vai comprar algumas besteiras lá Tá? Então vocês acompanham aí o dia de hoje, bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá! Olha aí gente, olha que dia bonito que faz hoje Ah, que gostoso! Não pegue um sozinho assim meu amigo, é bom demais! Agora a gente vai lá no... vamos lá no mercado Vou filmar pra vocês aí, alguns produtos lá do mercado Vamos bater um papo Né? Vamos ver aí, mais um dia Vem embora já dezembro E que comece um novo ano, né? Um ano próspero pra gente Ó, esses estacionamentos aqui, eles são gratuitos Ó, no verão, eles botam uma cancela ali fora E daí a gente paga Deixa eu abrir aqui os vidros do carro Abre aí o vidro Abre o vidro logo do carro Ó, o ruim de deixar o carro aqui é isso, ó Ó o carro, que é o ranhão da porra que deram aqui, ó Porta aqui, bate, ó Tá vendo? É o osso, meu amigo, ó Esse carro não tinha quase nenhum ranhão Deixo ele assim na rua, acontece isso Gente, aí, chegamos aqui no Carrefour E tá lotado, meu irmão, Carrefour Tá lotado, lotado, lotado A gente vai ver aí Lotado Por que que eu digo que tá lotado? Ó Estacionamento tá cheio, velho Ó que bonitinho, ó Essas cestinhas aqui de Natal, ó 19 euros, ó Bonita, não tá? E aquela que vem com a maletinha? Hã? Esse sapatinho Ó essa aqui bonitinha, vem no sapatinho, ó 11 euros Vem bastante, essa daqui, ó 24 Ó essa, vem com a estátua do Buda, ó Essa vem com a casinha de madeira bonitinha Essa daqui vem com a casinha Ó gente, o tanto de torrones que tem aqui, ó Ó É no Brasil a gente chama torrones, né Aqui é torron Turron Turron Aqui tem muito, ó Olha a variedade que tem isso aqui Tem uma prateleira inteira, ó Só disso, ó É tradição aqui, eles gostam muito disso aqui Nessa época agora de final de ano Olha, eles gostam bastante Olha o tamanho dessa caixa de chocolate Da Nestlé, ó Que grande E ela custa, ó 9,35 Olha o tamanho disso Ó essa daqui, é bem grandona E ela é bem larga E ela pesa pra caramba Pesada, ó Essa custa 18 euros Essa é a versão dupla dessa daqui, ó Custa 18 com 65 Ó, essa aqui é a Nestlé Dark, ó Esse aqui é o chocolate de sal Esse é gostoso demais, gente Muito bom mesmo Sai 3,95 Se levar a 2 da segunda unidade sai pro 2,63 Uma delícia esse chocolate Ó gente, eu vou levar essa Ferreiro Rocher aqui, ó Ferreiro Rondinoy Eu não sei Deve ser da Ferreiro Rocher isso aqui Alguma coisa, né É da Ferreiro Rocher, né Ah, é É uma colecionável Tá aí, ó Ferreiro coleção É Tem essa aqui, ó Esse aqui tem uma variedade Esse tá 8 euros Esse tá 5, né E 89 Ela falou que queria provar esse Então eu vou levar esse 5,89 Esse aqui eu vou levar pra minha sobrinha Rafaela Também é muito bom Deixa esse aí Ah, mostra isso aqui Isso aqui é aquele que ele bota na mesa, né Ah, é Isso aqui que ele bota na mesa, né De Natal, né É São Aqueles pãozinhos, né Massapan, né É Eu não gostei não Eu também não gosto não Já vem a cestinha pronta também No sortido de Navidad Eu não gostei não A variedade, gente De panetones Olha o tamanho desse panetone, caramba Ó Um palmo Ó Mil gramas É o que? Um quilo, né Não sei Eu achei um quilo, né Esse é da marca Carrefour Ele tá 6,49 Ó 11,99 Esse aqui, ó Tá 2,39 Tem uma variedade muito grande de panetones aqui Ó Um chocolate 10,95 Ó 3,99 E esse aqui é pra minha filha, cara Ó Sem glúten Custa 13,95 Tá vendo? Sem glúten Caro pra caramba, velho Tudo sem glúten é caro No Brasil deve ser o que? Um 60,70 Olha isso Que vem na lata 15,95 Esse grandão aqui, ó Que bonito E a mulher tá ali escolhendo Ó Tem esses pequenininhos aqui também, ó 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 Pinder-ovo Tem bastante coisinha Olha a mulher Já tá olhando aqui os eletrônicos Tá olhando o que? Olha isso aqui como tá bonito Olha que lindo Olha que lindo Porque ele é esse aqui tudo 29,00 Ah, ele vem esse também, né? É Aí esse aqui encaixa aqui, ó Ah, tá, tá Entendeu Eu quero só esse aqui Que é aquele que tá batendo Precisa de líquido Para pagar o mix Aham Esse serve como batedrinho 1,39 Muito legal Eu sou apaixonado por livro Aí eu passo nessa seção de livro aqui Fico parado aqui meia hora Olhando os livros Ó Da hora Ou não? Eu gosto muito de livro, cara Mas hoje eu não vou levar nenhum Ó Playstation 5, ó Playstation 5 549 Playstation 5 Tem um mando aqui do Playstation Tá 99 Original da Playstation, ó E aqui tem os jogos Ó Jogos e jogos e jogos e jogos De Playstation Aqui tem mais alguns games Olha isso Go Game Consola portátil com 220 jogos Por R$19,90 Olha isso E esse aqui 34 Não é isso aqui Aquelas maquininhas de fliperama Sabe? 34 Olha que bonitinho esses bonequinhos Ah, esse aqui deve ser Ah, esse aqui são pra segurar os controles Ó Você bota e ele segura os controles Ó Legal Gostei Eu vou botar todo mundo Passar de vermelho É R$5,00 Não sabe a tua Vai comprar, pode comprar De R$5,00 para você Vai comprar então Não sabe a tua Eu vou no começo do ano Eu volto aqui e começo a gravar os iPhones E os eletrônicos novamente Qual é o teu? O meu o que? O tamanho? É essa Olha esses brincos aqui de Natal Que bonitinho Ó Árvore de Natal 3 euros Ó Que bonito 3 euros Olha isso Tem um patinetezinho Tem bastante coisinha aqui também Joiazinha Tem bastante coisa Bonita Hum Que anel bonito R$1,99 Ó Bonito Por que vocês mulheres Dão tanta volta Dentro de mercado Velho Ô meu Deus Olha Olha Comprando R$50,00 Regalo Esse aqui é grátis Esse chocolate aqui É não? Você comprou R$50,00 Já pode vir aqui Pega um desse e leva Já peguei Já peguei um Qual vai querer? Não sei Pega esse Pega esse mesmo Olha Não tem que lembrar isso Olha Esse é grátis Ó gente Esse pack de cerveja Com 12 cervejas 12 latas de cerveja R$4,44 Barato demais, né? Essa aqui é a Thuria Essa é a cerveja valenciana É muito boa essa cerveja Tá R$3,65 O paquete Muito boa também Ó Heineken Silver A caixa De lata Com 12 Tá vendo? Sai a R$7,55 Boa também Vim buscar aqui Biscoito de chocolate Velho Céu Toda noite Toda noite Eu tenho que comer Um biscoito de chocolate Não sei que Bexiga é esse não Aí vou levar esses aqui Que são tipo Oreo Só que da marca Carrefour O Oreo tá 2 euros 2 unidades juntos Aí eu levo esse aqui Que é R$8,1 Me vem mais ainda E é gostoso também E vamos lá Já tenho meu biscoito de chocolate Pra hoje Netflix E biscoito de chocolate Ó Atum De R$3,35 Por R$2,49 E vem 2 4 Vem 6 latas de atum Vai levar? É migas Migas Deixou O que é isso? É O atum Todo Já Bem que triturado Mas eu não Levo isso Legal mesmo Nesse preço O carro já tá cheio Aqui é a parte Onde o dinheiro vai embora Minha amiga A parte sem glúten Ó Só produtos Sem glúten E no Brasil São absurdos Absurdo de carros Ó R$1,99 Biscoitinho sem glúten Muito produto sem glúten Aqui Que é No Brasil Custa uma fortuna R$1,24 R$2,00 Vá Aqui é uns R$11,00 R$2,00 No Brasil Que é R$2,00 Isso aí tem Não sei Tem bastante coisinha Ó Eles tem uma tradição aqui No final de ano Comer 12 uvas Todo mundo na frente Da televisão Tá vendo aqui Já vende as uvas Preparada pra final de ano Tá vendo 12 uvas de ano Três e pouco E aqui pra criança Uvas final de ano Isso aqui são os calendários Gente Ó Isso aqui são os calendários Pra cada data Que você tira Tem um chocolate Diferente Tá vendo Bem legal também Pra criança Custa R$1,49 Tem vários Sessão de chocolate E a mão da mulher Tá Meu Deus Olha isso Que chique Aqui pra dar de presente Ó Ó A espessura O tamanho A variedade de chocolate Que vem aqui Ó não Bem bonito R$12,99 Tem muita Muita variedade Olha isso aqui Ah Isso é gostoso R$7,33 A caixa É uma baita De uma caixa Grande Ó Ó A barrinha De chocolate Barra de chocolate Barra de chocolate Por R$0,47 Vou levar duas É mais barato Ó gente Vocês tem uma ideia Aqui ó Duas Coca-Cola Por R$3,72 É esse paquete aqui Tá vendo Ó Ó A lata de Coca-Cola Sai a R$0,85 Original A lata de Coca-Cola Da marca do Carrefour Sai a R$0,32 Muito barato Cara Muito barato Vou pegar um paquetinho aqui De cerveja Tem uma que eu comprei Semana passada Que é baratinha Baratinha Muito boa Essa aqui Clássica Ó Essa daqui ó As buchudinhas Ela custa R$2,09 R$2,09 Esse paquete aqui Que vem com 24 unidades Custa R$8,29 Ó O litrão dela Custa R$0,99 A coisa mais fácil Do mundo É morrer embriagada Aqui meu amigo Porque é muito barato Ó gente Outra parte aqui Essa parte aqui ó Vegana né Vegetariana Vegetariana Minha filha mais velha É vegetariana Então A gente tem que comprar Essas carnes ó Vegetariana E o banho é que aqui Sempre a gente encontra Na promoção aqui E mais Ó Carne moída R$2,00 Lava tudo Ela é R$3,00 É Lava ela então R$3,00 E a mais que eu gosto É essa Ó gente O peru ó Olha o tamanho Dessa aqui véi Ó Ó o tamanho Dessa peru Ó o preço R$19,00 R$19,27 Ó Esse aqui ó 3kg 430g R$20,00 R$20,00 Peru Vamos meter no forno Olha isso gente ó Eu não tenho muita paciência não viu A mulher ó Não para mesmo Ó Vamos Só me botando em cima ó Jesus amado Eu vou gravar a filmagem Eu vou filmar tu Tá gravando Fala aí tu Fala o que? Fala aí um pouco aí O que? O que que eu falo? Fala aí do Natal Aqui na Espanha Pode falar Bota mais pra você Ô gente Ó Já saímos aqui do mercado Tá bem cheio o mercado Pessoal aqui eles Eles gostam muito Dessas festas aí Comemorativas né De Natal De Ano Novo Eu até mostrei no vídeo pra vocês ali As uvas Que eles tem um Uma coisa deles aqui De final de ano É Na televisão Todo mundo na feita na televisão Aí são 12 toques E cada toque assim Por segundo Você tem que ir comendo uma uva Sabe? Eles dizem que é pra trazer Sorte pra o Ano Novo É No Brasil Pula aí sete ondas né Eu acho né Eu não sei Na praia Parece que é Eu nunca pulei nenhuma onda no Brasil não Mas cada lugar né E eles são bem Com todas as festas aqui Festa de reis Né Eles Tem uns tipos de comida Tal Tem um Como é que chama aquele Aquela torta naquele pão né Como chama aquele negócio Torta Eu sei como é que chama Um pão Um pão que vem com Vem com um bonequinho A rosca A rosca No Natal a gente gosta de comer a rosca Aqui Que demais Ai que delícia Aí nessa rosca O roscão Eu também gosto de comer rosca no Natal E dentro da rosca Vem um Um bonequinho De Como é De cerâmica Que é o bonequinho de De reis né Então no Natal aqui A gente gosta de comer rosca Não é no Natal não Dia de reis Dia de reis Come É um roscão que tem recheado É E daí vem Uma coroa Uma sementezinha E um rei mago Alguns dos três reis mago Aí quem Quando vai comer Que tira o rei mago Parece que tem sorte né É Tipo assim Não lembro bem Eu fui gravar um ano aqui Esse negócio de rei mago Mas eu vou falar pra vocês Eles levam muito a sério Esse negócio Porque tinha três reis Meu amigo Em cima do carro Que tinha um saco de cimento Eu acho Segurando os carros Porque se desse um vento Levava os reis Ali era rei mago não Ali era rei desnutrido Um bicho Jesus Cristo E tu sabe quem é Os três reis mago Os reis mago É que levaram o presente Pra Pro menino Jesus né É É Mas ele todo ano Eles Como eles comemoram aqui Aí tem um dia Que é Pra as crianças Verem tudo E eles passam Num carro Dando chá Jogando Jogando balinha Tem uma apresentação É Tem uma apresentação Acho que é num dia É num dia mesmo né Que é dia 5 Eu não sei se eles passam dia 5 Ou é dia 5 Aqui tem os reis mago No Brasil No carnaval Tem o rei momo Que é aquele gordão né O rei momo Do frevo lá O rei momo É uma resenha Aquilo ali também Cada um Cada lugar com a sua cultura né Eu falar pra vocês Bem sério aqui Eu acho que a época Mais triste Pra mim assim É Natal e ano novo aqui Porque Principalmente a gente Que é imigrante né A gente que vem de fora Que já tem uma cultura No Brasil De final de ano A gente reúne toda a família E faz um churrasco Os amigos É cerveja É bagaceira É porrada Quando termina É tiroteio Facada É aquela bagunça Não Eu nunca passei por isso Não Mas no Brasil Mas no Brasil É assim Se tu passou Nunca passei Termina em briga É uma resenha E pronto No outro dia Tem o que comentar Pelo menos tem o que falar Aqui Todo mundo Aflita a televisão Tem uma uva Tem É tanta uva Mas tem muita gente Tem muito Final de ano Eles passam muito Também em restaurante É Eles tem essa coisa De ir para restaurante Então tipo Junto Noite vier Que fala E daí eles alugam Um restaurante Não alugam Tem lá Eles reservam a mesa E vai ter lá o menu Tipo Cada restaurante Feito A gente viu lá perto Em casa Está 79 79 euro Um menu Então a comida Com uma bebida Inclusa Mas vai lá Senta Come o menu São três pratos Fica ali Comendo um mundo De amendoim Esperando as comidas Chegarem Toma uma cerveja E depois Todo mundo para casa Sabe E acaba muito cedo Lá no Brasil A gente vira noite É dançando Forró Xangô Festa O que for O pessoal é muito mais divertido Aqui Aqui é uma descrema Então Não é triste não Não é triste não Aqui é É tanto que final de ano No Brasil Muito vai para a praia Comemora na praia Tem aquele Os fogos De artifício Lá tudo E aqui já não tem A praia não tem E a gente mora aqui Bem pertinho da praia E se você for Na praia não tem ninguém Mas também vou dizer O frio que está fazendo Você também está na praia Aqui não tem condições É muito frio Não dá para ir Sabe Não dá para ir É muito frio Então As festas comemorativas Do Brasil São muito melhores Que as daqui Não Claro São muito melhores Não É um exemplo Tipo Junta a família Dia 24 Ah vai passar na casa De Da sua mãe Vai a família toda Então Vira noite Né Dia 24 Fica lá Dia 25 Ainda sobra Aquele monte De comida É Né Que fica para o dia 25 E dia 25 Está lá Todo mundo ainda Comemorando tudo É Aqui não Tipo um exemplo É Ela e da mesmo Né E Davi Dia 24 Vai ter o almoço Com a família É Aí vão almoçar Aí a noite Já vai passar com a gente Almoçou para casa É Dia 25 Já tem um almoço Com a outra família Então Comeu Reuniu ali Aquela horinha Tchau Acaba muito rápido É muito diferente É muito diferente Não é como a gente Eu acho que todas as festas daqui São São mais tristes Que as do Brasil Carnaval daqui Vamos dizer que o carnaval daqui É as faias Da comunidade aqui de Valência As faias É uma festa bacana É Mas A diversão O que é a diversão das faias É você andar por ali Ver aqueles 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 bonecos Aquelas artes Que são muito bonitas Realmente Parece pessoas Né E no último dia da faia É botar fogo Então o pessoal fica esperando lá Eles queimar Os bonecos de faia E acabou assim para casa Então tipo É uma das festas mais animadas Que tem aqui As faias A não ser Quem participa É Que tem aquele grupo Os faieiros Os faieiros Que eles sim Tem a comemoração deles Que eles fazem A paella E passa o dia ali Bebendo E mesmo assim Quando eles saem na rua É o cara com um interfone Daquele lá Um interfone Mas é Olha E cinco meninos atrás Tempem Tocando os negócios Andando pela rua É muito diferente Assim né Porque é tudo muito diferente Então É música É tudo Não é aquela coisa Não é aquela coisa Que preenche a gente Como Não Né Num país que a gente É criado ali Tipo Rapaz Eu queria pegar Eu queria pegar um caminhão Um ônibus desse aqui De espanhol Sabe Eu queria levar ele Para o carnaval de Salvador Só está ele na pipoca ali Para quando começar Aquelas porradas lá Para ver o que ia dar Com eles ali no meio Sabe Porque É costume Mas está bom Cada um com a sua cultura Cada um com a sua religião O que a gente tem que fazer É respeitar Né Respeitar e outra O mais importante Se adaptar Porque Você que saiu do seu país E quis vir para cá Exatamente Né Então Em compensação gente Não tem violência nenhuma Não tem briga nenhuma Sabe Eu lembro que Eu trabalhei muito tempo Com eventos no Brasil E a gente estava no meio De uma festa De um forró De um carnaval Daquilo ali Quando a gente olhava para cima Era o pessoal jogando garrafa para cima Sabe Jogando coisa Briga Era terrível É animado Mas a gente A segurança é zero Sabe Você levanta um celular Para tirar uma foto Vai e leva Aqui não Aqui é super tranquilo Ontem a gente estava na praia Ontem Do vídeo de ontem Que vocês viram aí É Uma mulher estava com uma criança Lá na areia Perto da água E ela veio com um carrinho E uma roupa Que ela comprou Em uma loja nova Que inaugurou aqui E ela deixou o carrinho Lá no passeio Marítimo ali E foi embora Lá para dentro Para perto do mar Da água E eu digo Imagina isso no Brasil No Brasil a gente deixa de lado E quando a gente olha para cá Aqui olha assim Já não está mais Entendeu Então a segurança é muito grande Isso é o que vale É isso aí Já estamos lá Mais nove minutos Falando aqui Vamos lá E Já já eu finalizo esse vídeo Tá bom Tchau gente Tchau Rapaziada Vamos finalizar por aqui Já deu Estou ocupado Essa luz aqui amarela Se você vai para cá Fica ruim Se você vai para lá Fica ruim Vamos finalizar por aqui Mais um vídeo Estamos no terceiro vídeo Falta quatro Quatro Cinco Cinco Seis Sete É isso mesmo Falta quatro vídeos Para a gente completar A série de sete vídeos Bem natural mesmo Sem muita edição Sem muita programação Vídeos diários Meio que vlogs Eu falei que ia ser vlog Mas vlogs a gente grava Desde o começo do dia Até o final do dia E eu com essa correria De trabalho aqui Estou tendo que editar Alguns vídeos Estou tendo que fazer Mentoria Estou tendo que trabalhar Também fazendo aí As passagens Tudo isso É muita coisa Muita coisa Gente Eu não dou de conta Disso tudo sozinho não Daí eu estou me esforçando Para fazer esses vídeos Para vocês Esses sete vídeos Que foi uma promessa Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Amanhã tem outro vídeo E a gente se vê Tá bom Cheiro E até o próximo vídeo Tchau Tchau